Nem todo mundo tem, não, uma família tradicional Olha só o Batman, de dor no coração Não tem o papai e a mamãe também não Não tem um titio pra lhe contar história E do vovô e da vovó, ele não tem nem memória Mais um carinho não falta Para este pobre menino rico Tem sempre o colinho do seu mordomo querido Por falta de primos arrumou vilões Em quem dá tapazes a panões E ainda arrumou o Robin pra ser seu irmãozinho É o Baby Batman, sua batifamília É o Baby Batman e sua batifamília É o Baby Batman e sua batifamília Nem todo mundo tem, não, uma família tradicional Olha só o Batman, que dor no coração Não tem o papai e a mamãe também não Não tem um titio pra lhe contar história E do vovô e da vovô e da vovó E do vovô e da vovó, ele não tem nem memória Mais um carinho não falta Para este pobre menino rico Tem sempre o colinho do seu mordomo querido Por falta de primos arrumou vilões Em quem dá tapazes a panões E ainda arrumou o Robin pra ser seu irmãozinho É o Baby Batman e sua batifamília 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 Obrigado.